No qual também está bom para nós mencionar que o CAO aqui está válido para quase 90 trabalhadores. Nesse momento aqui tem quase 90 trabalhadores. Eu não estou apapando de uma empresa pequena. Tem um responsável grande. Tem casos que cada dia tem que assumir sua responsabilidade mais e pôr mais fundo disponível para sobre o trabalho aqui. Aqui não tem nada fácil. E não tem rei que estão trabalhando para o trabalho aqui. Mas o PIB viaja, aprova e o PIB não logra. E se o PIB é bom, a maioria dos trabalhadores estão trabalhando aqui não. E acaba, está anos trabalhando. E tem trabalhadores que não prometem voltar aqui não. E ainda trabalhando aqui não. E não realmente o PIB não está sentindo. Então, eu quero agradecer a vocês. Para nós, há alguns membros que têm dúvidas se realmente não está chegando ao CAO. Por fim, há alguns membros que estão chegando ao CAO. Que a minha nossa firma não está chegando ao CAO para quatro anos. Para o promedio anual de 2014 até o 31 de dezembro de 2017. Que a minha queira adora um benefício para segurar. E a companhia sabe que o seu gasto é próximo a quatro anos. Consequentemente, a nossa espera para quatro anos aqui, por tranquilidade. E agora é que a senhora nos lhe pôr a negociar aqui quatro anos. Provavelmente, aqui quatro anos, nós não tínhamos diretor, o Sr. Guarman vai nós. Mas eu quero que ele venha no momento em que nós firmamos aqui quatro anos. Uma pergunta. Sr. Guarman vai falar sobre uma relação com o projeto novo. O que é para ser um trabalhador novo na Cobim? Com a parte do Rio de Janeiro, aqui? Com a parte do Rio de Janeiro? Com a parte do Rio de Janeiro? Ou seja, com o processo? Sim, professor. O Rio de Janeiro tem dois tipos de trabalhadores. Com a parte do Rio de Janeiro. Com a parte do Rio de Janeiro, há algum trabalhador que saibou a regla de Andrêbeis? Então, talvez, agora eu vou ter um trabalhador com um estúdio mais especificamente. Talvez outra regla que... Mas eu vou fazer o que as pessoas podem ser que são. Eu vou fazer o que foram acumulando para incluir primeiro. E o que não me dá para... Eu vou fazer um blu de número um... Mas eu fico ainda aqui. Agora, eu quero ter um trabalhador em ambos. A maioria das donas são membros de AFTIA. No momento em que não sabíamos de quanto, 90% das donas são membros de AFTIA. 100% das donas são membros de AFTIA? Sim, essa é a nossa lei, e a nossa tarefa está aqui para ascentar os membros, mas sempre temos que respeitar um tratado por um motivo de outro que não seja membro, não seja membro, mas a nossa tarefa está para ascentar 100%, mas a nossa tarefa 90% acaba no momento aqui com os membros, e o que é um porcentagem mais alto para a afiliação da empresa.